Música Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Nada é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Nenhum segundo Que eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Meu Deus do céu Que presente abrir o programa Com essa voz Com esse talento Juliana Moreto Muito obrigado Eu que agradeço o convite Uma honra Uma honra Toda nossa Um presente mesmo Abrir o programa Assim dessa maneira Maravilhosa Prazer ter você aqui Prazer a todo dia Eu também senti ele muito chique Muito chique Muito chique Obrigada Energia incrível aqui Maravilha Nos conhecemos recentemente Verdade Na Casa Zafir Sim E na hora já me encantei Falei Nossa que voz linda Que talento Obrigada Que cantar Ter assim É um dom Né Jan É um dom Porque você até me perguntou aqui Se eu nunca Eu até gosto de cantar Primeira vez Marcelo você canta Porque né Filho de peixe Peixinho é Ele disse que não Ele disse que não Eu até contei E vou contar Teve um dia das mães Eu já contei isso Que o Gugu Fez uma homenagem Às mães famosas E os filhos Foram fazer uma surpresa Sim E a minha Era cantar Então eu fui com os trovadores urbanos Eles trouxeram O colete O chapéu Né E ela foi assinar Uma escritura E não sabia E eu fiquei posicionado Escondido no jardim Quando ela chegou lá Pra assinar Ela saiu um pouquinho Pra fora A dona da casa Sabia né Sim Aí eu comecei Que o meu avô Ele era violinista Mas ele compôs uma música Que chamava Pinho Sofredor Ai legal Falei Vamos fazer uma homenagem Vamos cantar a música Do meu avô Aí comecei O meu Pinho Sofredor Que horror Acabou ali a carreira De cantando Meu Deus Porque ela falava tudo na lata Né Não tem jeito Quando nem a mãe gosta Esquece E normalmente a mãe É que passa a mão Fala Ai Que bonitinho Não deu certo Não deu certo Mas acho que talvez Pode ter sido Traumático Não há um trauminha aí Mas se você soltar a voz Pode ser que saia Deixa eu ficar Como apresentador Ai gente Que maravilhoso E você sabe Que uma curiosidade dela Ela gostava Ela amava ser apresentadora Amava Mas ela gostava Mais de cantar Do que apresentar Sabia? Como cantava É Cantava Interpretava Era maravilhoso Fazia a gente chorar Não é E ela começou a carreira Como cantora Era moreninha Ou estrelinha do samba Então ela ia no show De calor Estava ali que ela conheceu A Lolita Sabe Então Ai depois veio A apresentadora Ela sempre falava assim A carreira de apresentadora Apagou Assim Né A cantora Porque a apresentadora Ficou tão grande Né Tão renomada Mas eu não acho que apagou Não Acho que Ela deixou esse legado Assim Todo mundo sabia E depois ela voltou Né Gravou CDs Gravou Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você Aquele vídeo dela Elas cantam Elas cantam Roberto É Nós já vamos falar disso Que nós vamos inclusive rever isso Mas eu quero antes Falar um pouquinho de você Você é paranaense Da onde? Sou Pé Vermelha Nascida em Cambé Cambé Olha só Pé de Ponta Grossa Pé de Londrina 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 Ponta Grossa É Carambeí Que era a colônia Castro Castro Eu nasci em Cambé Só que eu vim pra São Paulo Muito pequeno Eu vou pra lá todo ano Porque eu tenho família lá Família na região de Rolândia Região de Londrina Vou pra lá todo ano Pra reviver a família Mas eu fui criada em São Paulo E é verdade que seu avô Era sanfoneiro Era ou ele? Ele é viva? Era, ele já faleceu Falecido Era sanfoneiro Era sanfoneiro Tava baile E aí a gente veio pra São Paulo Porque meu pai cantava E aí ele teve uma proposta De vir trabalhar em São Paulo E veio com a família inteira Você sabe que eu ganhei uma sanfona Eu tinha uns Sete, oit anos Do caçulinha Nossa Também nunca toquei nada Não, nada Oh meu Deus do céu Não era pra ser Era pra ser apresentador Porque esse sonho Que encanta a gente Desse jeito O carisma gigantesco É aí A única coisa que eu consegui tocar Foi flauta doce Na escola Na escola Quando eu não passava Ela flauta doce na escola Na flauta doce na escola Minha mãe É isso ela achava o máximo Que eu tocando Ela fazia certo Porque se ela elogiava É porque fazia certo Eu só pegava uma música Que foi que ensinaram Era tema do pecado capital Nossa senhora Que incrível Aí você veio pra São Paulo Com a família toda E você já cantava Desde pequenininha assim? Gostava? Eu sempre gostei Porque eu fui criada Meus tios cantavam Meu pai cantava Mas assim Eu nunca tive isso Como na minha cabeça Ah, eu vou ser cantora Quando eu crescer Foi um negócio Que foi acontecendo Muito automático Eu comecei na dança Ah, é? Fui bailarina Trabalhei com uma porrada De bandas Trabalhei em TV Trabalhei com Gilberto Barros Muito tempo Trabalhei com o Frank Aguiar E bandas de formatura Essas coisas, né? E aí eu sempre gostei De cantar Sempre cantei em casa Meu pai tinha Não tem Um estúdio em casa Então eu sempre colocava a voz Gostava de gravar Me ouvir Mas era aquela coisa De ficar ali, né? E aí as pessoas foram Até as pessoas que eu trabalhava, né? Foram ouvir E falaram Nossa, mas canta uma música Ah, no show de hoje Você pode cantar uma música? Eu ia cantar Ah, você pode cantar um boco? Quando eu fui ver Eu já estava fazendo o baile inteiro Cara, eu acho que é aí o negócio É aí que eu consegui Eu tive um projeto com meu pai Mas a gente teve uma dupla sertaneja É mesmo É, a gente teve uma dupla sertaneja Eu imagino que você canta sertaneja, né? Que você canta branca, é vermelha Eu amo sertaneja dos anos 90 Nossa, só apaixonado E aí eu tive esse projeto com meu pai Foi bem quando lançou, assim, essa leva Do sertanejo universitário, assim A gente fez um projeto totalmente contra, assim, né? A gente lançou umas músicas Focada no sertanejo dos anos 90 Romântica, regravamos em Chororó As mineirinhas, assim E aí a gente trabalhou lá pro lado do Paraná E aí depois começou E aí ficou bem conhecido lá Ficou, a gente rodou bastante, assim Foi em rádio, TV, tal Só que o pai tem o estúdio, né? E aí não estava conseguindo conciliar E estava rolando as oportunidades O pai falou assim, ó, Ju Vai Vai sozinha, segue aí Que eu acho que é esse aí o seu caminho E eu parei de dançar Eu acho bonitinho esse sotaque do Paraná O pai, a mãe A mãe tem o estúdio Os piás, eu piásinha, eu piásinha Aí você foi sozinha Aí agora eu estou aí, seguindo sozinha Fazendo os shows aí E como você foi parar lá na Casa Zafia? Pelo Nado O Nado Pianista Que eu já tinha trabalhado Eu tenho amigos incríveis Ah, que te acompanhou lá, né? Sim, o Nado Pianista é maravilhoso Um beijo Nado E aí foi muito engraçado Porque ele falou assim Ju, estou gravando o programa lá Casa Zafia e tal, não sei o que Você consegue ir lá? Eu falei, eu consigo Eu não sabia nem exatamente o que era Assim Aí eu cheguei lá É Roberto Carlos Meu Deus, que responsabilidade! Como assim? Vamos, a gente passou lá Acho que você chegou A gente estava ensaiando Você viu a gente ensaiando ali Falei, gente, que incrível Que incrível E deu super certo Conheci gente maravilhosa Muito legal Bárbara, né? Pessoal muito receptivo Carinhoso Carinhoso Luciano Doce, né? Nossa, sem comentários Alô Um gentleman, né? Ele é um gentleman Nossa senhora, maravilhosa Ele, assim Tem uma Assim, alguns artistas Que ficam Caracterizados como cavalheiros Exato Um é o Ronifon Ronifon Você já foi? Não, não conheço pessoalmente Mas realmente É A educação dele, né? Exatamente E o Luciano também está É verdade É verdade E pessoalmente ali Tudo que a gente vê Assim, pela TV Chega pessoalmente A mesma coisa É um amorzinho mesmo A esposa dele também Também Nossa, muito bem recebida É Tinha uma energia muito boa ali Muito, muito Assim, geral Assim, geral Geral Da produção até quem estava Na frente da câmera Assim, foi incrível Eu me senti super à vontade É, quando a gente está Assim, né? Eu não conhecia a Ju Né? Tal Aí chega lá Tem um monte de gente Aquele Fuzuê todo, né? Aí a gente está sentado De repente você ouve Aquela voz linda Assim, você fala Opa! Sabe quando você para assim, né? Opa! Da onde veio? Opa! Opa! Aí é bacana, né? Não, e para mim foi um desafio Porque o Roberto Carlos Apesar de eu conhecer De ouvir muito Meu pai Minha mãe sempre ouvia também É um repertório Que não faz parte Do meu show hoje Tipo, não é uma coisa Que eu sou acostumado a cantar É uma coisa Específica ou outra Quando a gente vai fazer Um evento específico A pessoa fala Não, eu quero esse repertório Então foi um desafio Assim, eu falei Gente do céu Mas vamos lá Mas cumpriu com excelência Incrível Eu amei participar Eu amei participar O seu repertório De qual que é? Que linha que você canta mais? Eu sigo o repertório Do sertanejo Só que no meu show Eu dou uma mescladona Desde o modão Do sertanejo 90 Chororó Até o de hoje Que tá rolando Deus te ouça Deus te ouça Deus te ouça Igual a você Eu não vou encontrar outra pessoa Deus te ouça Deus te ouça E aí eu dou uma mescladona Do que tá rolando agora Eu gosto muito do forró Me dou uma misturada no forró também É isso O show é esse É pra chorar e dançar Mas não tem Vocês imaginavam Que ela cantava sertanejo? Não, né? Eu escuto de tudo Eu gosto de tudo Eu gosto de tudo Tudo, tudo Eu fui criada No meio de sertanejo Porque o Paraná É muito forte É ali norte do Paraná Ainda mais ainda Meu pai é cantor sertanejo Meus tios cantam sertanejo Então eu fui criada no sertanejo Mas eu sempre escutei De tudo De tudo, de tudo Eu fiz baile Muito tempo Bande de baile A gente canta tudo Escuta de tudo Desde dos românticos Até pra galera dançar Até o popularzão Amo a MPB Amo a música brasileira Então eu escuto de tudo Eu acho que isso pra mim Ajuda em tudo Assim que eu vou fazer Até no que eu faço Sertanejo mesmo Porque eu gosto De ouvir outros sons Assim Não fico focado Só no que eu faço Não E o estúdio do teu pai É de gravar também? Gravação Áudio e vídeo Chama o estúdio maior Vejo o pai Alisson maior E você gravou lá? Você já fez gravação? Já fiz gravação Inclusive tá lá no meu canal Do YouTube Juliana Moreto com dois T's Já fazia chata E videoclipes Eu já fiz lá Enfim Você escuta tudo lá Maravilha Inclusive o trabalho Que eu tive com meu pai Também continua lá no meu canal Não tirei não Maravilha Repete o nome do canal Juliana Moreto com dois T's Só fazia chata Vamos acompanhar Porque olha Talento maravilhoso Você cantou lá também Aquela música do Roberto Porque a letra é demais Canta um trechinho Não precisa ser trechinho Só um trechinho Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes Pra esquecer E a toda hora Vão estar presentes Você vai ver E muita gente interpretou essa música Eu fui ouvir Pra poder fazer lá Gente, muita gente gravou essa música Muitas interpretações diferentes É isso que eu ia falar Porque assim Eu tava lá e assisti você Você interpreta realmente a música Você tá conversando ali com a pessoa Entendeu? Isso é muito bacana Que minha mãe sempre falava isso Ela falava assim Eu não sou só uma cantora Eu interpreto a música Entendeu? E eu aprendi a prestar atenção nisso Por causa dela Então eu vi Você realmente tá ali conversando Não adianta nem deitada Não adianta nem deitada Eu ia esquecer Você já passou alguma situação Você é muito nova Ai, muito obrigada Muito obrigada Mas já teve algo próximo Diz ou não? A gente sempre Ou não mais Que eu sou casada Ah, você já tá casada? Você já é casada? É, é Há quanto tempo, Ju? 11 anos 11 anos? Eu não acredito Gente, você casou com o quê? Com 10? Por aí, por aí, por aí Faça as contas aí A gente pula essa página Eu tenho um filho de 14, menino Meu Deus, você tá brincando Tenho um filho de 14 Ele é saxofonista Caramba, olha, parabéns Obrigada, obrigada Qual o nome do seu marido? Marcelo Nery Marcelo Nery Marcelo Nery Beijo, amor Beijo pro filho, Lucas também Maravilha Família enorme E onde está? Da interpretação Da interpretação Mas assim, eu acho que A missão do cantor É independente se você tá cantando Se você tá cantando Pra pessoa ser feliz Pra pessoa ser triste Pra pessoa sofrer Porque o sertanejo tem muita sofrência A ideia é você tocar De alguma forma Aquela pessoa que tá ali Assistindo, te assistindo Eu peço muita atenção Nas letras das músicas Que eu escuto E tem muita música Que me toca desse jeito também Então, né? Independente se tá falando Às vezes a gente escutar Num dia não muito bom A gente escuta aquela música Que levanta sua autoestima Ou que você tá sofrendo Por amor e você fala Não, agora eu vou pensar Mais em mim Ou então assim A letra da música Fala, então quando eu vou cantar Eu penso nisso Assim, talvez Essa letra fala sobre isso Então, olha Presta atenção Que é isso que eu tô falando Pra você, entendeu? Não, bárbaro, bárbaro Foi muito bacana Foi muito bom Mas lógico, né? Interpretar como Hebe Camargo Aí é outra história Não, mas você deu um show Por falar Interpretação Então, ela abriu Elas Cantam Roberto Minha mãe E tava linda Com o vestido branco E ela cantou aquela música Você Não Sabe Que é uma música Que não é muito conhecida Do Roberto Mas acho que ela Tornou essa música conhecida Ai, que maravilha Tem momentos Que ela chega a se emocionar Parece, né? Sim, imagina Ainda com o Roberto Gente, ela fica afinadíssima Parece com a voz embargada Daí você não sabe Se aquela voz embarga É o que ela tá sentindo Ou se ela tá interpretando É, é É incrível Dá uma repia, né? Repia, repia Não, aquela noite foi inesquecível Foi uma noite mágica Eu imagino E eu acompanhei ela Tava no camarim antes Ai, meu filho Eu vou abrir o show Que responsabilidade, sabe? E ela deu um show realmente, né? Nossa Nossa, eu fiquei muito orgulhoso, né? E você sabe, Ju? Que tem músicas, assim Que ficam tão icônicas Com aquela pessoa Que parece que com a outra Não tem graça Exatamente O Elas canta o Roberto Tem que ser Não vou nem falar minha mãe Com a Hebe Camargo É verdade Nemekitepá Tem que ser com Maísa Você já assistiu a Maísa Interpretando essa música? Não, não Eu conheço a música Mas nunca ouviu Assista Porque ela canta Com a alma também Ela Com o coração Minha mãe me contou Parece, né? Não sei isso Minha mãe que falou Que ela estava meio apaixonada Pelo câmera Uma coisa assim Então foi ali a hora Que ela jogou toda Nossa senhora Agora é meu momento Eu vou falar pelos olhos da câmera Não é? Meu Deus Você se toca nele, né? Então assiste Tem no YouTube É de setenta e pouco Se não era nascido Mas é fantástico E atrás da porta Com Elis Regis Nossa Nossa Essa você já viu, né? Já Pelo amor de Deus Ela chora Ela chora Sabe assim? Nossa senhora É incrível É incrível É incrível É verdade Foi tal É verdade A pessoa pode cantar o que for Mas interpretar igual ela fez aquele Não tem Não tem Não tem E agora o detalhe Se você sempre lembrar de você Tem que ser com você Gente, que honra Tem que ser com você Que honra Obrigada Nossa Muito obrigada Eu estou me achando aqui nesse lugar Não, mas não é puxação de saco É assim É o seu talento Muito obrigada mesmo Muito obrigada Eu fiz questão de você vir ao programa Porque você realmente é uma cantora talentosíssima Uma intérprete Muito obrigada Obrigada E eu estou falando com Eu tenho Como é que se diz? Know-how Hã? Know-how Não, não é know-how Autorização Autorização Tem autorização Para falar É verdade É verdade Se puxou a sinceridade Da mãe falar Tá horrível Mas tem um nome e uma palavra Eu falo com Me ajuda Propriedade 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 Isso aí Obrigada É verdade Ai, obrigada Nossa Feliz Aça Maravilha Agora eu quero que você Antes Ou daqui a pouquinho Cante um pouquinho Do seu repertório Porque você cantou Roberto Que eu pedi Abriu Mas fale um pouquinho Da sua trajetória Você está fazendo show Tem shows programados Como é que está? Shows por aí Agora a gente está em junho Graças a Deus Depois de dois anos Tem festa junina Marcelo Pelo amor de Deus Esse ano teremos Festa junina Tem uma candidata E para quem quiser acompanhá-la No meu Instagram Eu sempre estou postando Os shows que eu estirei Agora junho e julho Curtiu o friozinho Cobrando o brilhinho Escutando o forrózinho Sertanejo Que a gente ficou dois anos Lá na festa junina Em casa De lives Canta um trecho então De alguma que você Queira representar Vou cantar Essa música Marcelo Entrou nas plataformas digitais Agora Chama Deus Te Ouça É Que é uma música Super animada Inclusive Vocês podem ir lá Escutar no Deezer No Spotify Enfim Toda a sua plataforma Preferida Eu vou cantar Eu vou cantar só o refrãozinho Que chama Deus Te Ouça Assim ó Que pra te esquecer Eu vou ter que beijar Umas mil bocas Deus Te Ouça Deus Te Ouça Igual a você Eu não vou encontrar Outra pessoa Deus Te Ouça Deus Te Ouça Aquela pessoa Que termina E acha É Você vai não achar Ninguém melhor que eu Eu acho Que é a última bolada Do papo Deus Te Ouça Meu amor Que eu não quero encontrar Outra pessoa Igual você Nunca vai Beijar mil Não é Eu não sei 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 Esse aqui foi um projeto Que eu fiz Não sei nem se eu posso falar Pela RedeTV Pode A gente TV São amicíssimos São maravilhosos Adoro o pessoal O Amil A Dani Querida Já entrevistei Sônia Abrão Felipe Ei Todo mundo Eu trabalhei muito tempo E a gente fez esse projeto Que era do Topzeira Sertanejo E aí lá eu gravei seis músicas E aí agora eu tô lançando Nas minhas plataformas digitais Foi lançado pelo Topzeira Sertanejo Agora eu tô lançando Nas minhas plataformas digitais E aí essa foi a que a galera Mais se identificou Porque ela é curtinha É facinha E fala muito da realidade do povo Que tá se achando E aí agora eu acabei de lançar Nas plataformas digitais Chama Deus Te Ouça Procura lá Juliana Moreto Você já chegou aí pro Nordeste Naquelas festas juninas famosas De Caruaru, Campinagão Eu fui muito Quando eu trabalhava Com o Frank Aguiar Trabalhei muito tempo A gente fazia muita Porque nordestino O foco dele é Forró, forró, forró Mas como O meu trabalho Eu ainda não levei pra lá Mas pretendo 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 Viajar Eu nunca fui nessas festas Diz que é bárbara Maravilhosa 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 Quando viajava Eu ia mais pra trabalhar Eu não conseguia ir pra curtir Pra curtir Mas aqui em São Paulo Tem muita festa junina Tem Tem E você tem alguma agenda Que você queira divulgar Alguma coisa Eu atualizo a agenda Na minha rede social É mais fácil É só te acompanhar É mais fácil É verdade Porque às vezes tem Eventos que dá pra levar O pessoal Dá pra convidar o pessoal Tem evento que é mais fechado Então eu tô sempre atualizando Por lá E o seu marido É o seu maior fã ou não? Mais que a minha mãe não Não, né? Mãe Mãe é mãe A minha mãe é totalmente diferente da sua Minha mãe Pode tá ruim Que ela fosse Maravilhosa Minha mãe não Mas você sabe Quando eu fui fazer A primeira entrevista Pro programa dela Na RedeTV Na RedeTV E era uma surpresa Ela não sabia Que ia ser Eu repórter De que ia fazer Uma externa E aí Eu tava lá Num auditório Assistindo E aí ela chama Ah, vamos ver agora Uma matéria Do musical Batman Que está em São Paulo E aí entrou eu Nossa E aí eu fui afundando Assim na cadeira Ai, meu Deus Será que ela vai gostar, né? Graças a Deus Ela gostou Como apresentadora Você ficava pensando Na aprovação Do que ela ia pensar Do que ela não ia Sempre, né? Sim, sim Sempre Falei, será que minha mãe vai gostar Porque eu sabia Que se ela não gostasse Ela ia falar Ela ia falar Ela ia falar E aí ela me chamou Ela gostou Tava chegando em casa Um dia Eu já tinha feito outra Tudo Ela me chamou Meu filho Vem aqui Quero conversar com você Falei, ai meu Deus Agora ela vai falar Olha Esquece isso Deixa eu te mandar Vai dar aula de inglês Quando eu dou aula de inglês Aí ela falou assim Olha Gostei muito E acho que você deve Continuar fazendo Falei, graças a Deus Já tem mais quatro gravadas Agora não tem mais Agora não tem mais que eu voltar atrás Eu vou mudar Deletar Não tem como Ai que bom Que bom Mas não tem como não gostar Gente É difícil Eu às vezes dou uma gaguejada Sou meio assim Eu acho que eu não daria certo Pra ser apresentadora Não Eu já tentei Já apresentei Já uns programas aí Mas Não é só a comunicação Você tem que ter o cariz Você tem que pensar rápido Você tem Tudo que ele tem Vai ser assim Aqui você viu o nosso papo aqui Foi super Não tem como não gostar Pelo amor de Deus Bem Você vai ganhar então O selinho da Hebe Ai meu Deus Que gente Olha isso Amei Café com selinho Obrigada Amei muito Marcelo Que lindo Ju Passou rápido demais Muito Passou rápido demais Muito obrigada Agora a gente pode abraçar Obrigado 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 por você Abrilhantar nosso programa Sucesso Você vai brilhar muito aí Pelo Brasil Se Deus quiser Com certeza Amém Muito obrigada Tem tudo pra isso Obrigada mesmo Convidar mais uma vez a galera A me seguir lá nas redes sociais Juliana Moreto com dois t's No Youtube Nas plataformas de música Pra conhecer um pouco mais Do meu trabalho E isso aí E obrigado Luciano Zafê Por ter me proporcionado Conhecer este talento aqui De Juliana Muito obrigada Igualmente E hoje ficamos aqui Com nossos parceiros Maravilhosos Luxe Color A tinta da pintura Inteligente Sempre pintando o Brasil Com muita qualidade Nossa querida Lídia Sayeg Da Casa Leão Sempre trazendo coisas lindas E esse talento maravilhoso Essa voz linda De Juliana Moreto Mas semana que vem Estaremos juntinhos Aqui novamente Com mais um Café com Selim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto